O que você gostaria de mostrar seu dente da frente? O que você gostaria de mostrar seu dente da frente? O que você gostaria de mostrar seu dente da frente? Agora faz dente do vampiro. É assim o vampirinha? É assim? O que você gostaria de mostrar seu dente? Ela vai perder um dente da frente. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá.